Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje eu tenho a honra de trazer para vocês mais um programa com esse grande professor que é o Exu Ventania E hoje nós vamos falar sobre o Natal Pagão Nós vamos falar sobre alguns deuses que são cultuados nesse Natal Pagão Vamos falar da força e da energia de Exu junto à ação divina A nosso mestre Sananda, o Jesus Cristo, como muitos chamam São várias formas de cultuar o mesmo Jesus Esse mesmo mestre que vem nos abençoar E nós vamos ver um pouco da ação de Exu junto à nossa atualidade E os ensinamentos que a energia Exu passa para nós Pelas palavras e o conhecimento desse grande professor Exu Ventania Fiquem na paz e bom programa a todos Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa noite Boa noite Bom dia Bom dia, Exu Ventania, seu serviço Salve, seu Ventania Seja muito bem-vindo E mais uma vez, uma bênção A oportunidade de conversar com o senhor Eu agradeço a recepção Tardo a minha vinda Mas não falho E era de minha vontade Estar aqui Neste momento conversando Com você Sobre alguns assuntos que acredito serem cruciais Para o desenvolvimento espiritual Das pessoas que tiverem interesse Em nossa Tertulha Digamos assim Entendo O senhor gostaria de falar sobre o que hoje, seu Ventania? Quais seriam os assuntos Que o senhor considerou cruciais? Antes de mais nada Gostaria de desejar a todos um feliz Natal Tá certo Muitas pessoas não vão compreender o que o senhor quer dizer Muitos Deuses Que a Igreja Católica Universal Cristã Condena Hoje Nascem No solstício de inverno E vocês habitam hoje aqui Nessas terras Abaixo do Equador Hemisfério Sul Em lugares onde Agora Entrarão No solstício de inverno A partir do dia 20 De junho Creio Sim Grandes deuses Nasceram Nascem Durante esse período O solstício de inverno Ocorre no hemisfério norte Entre Por volta do dia 20 24 de dezembro Por isso Colocaram o nascimento do Cristo Em cima Em cima desta data Para ocultar a festa dos pagãos Então inventaremos O nascimento de Jesus Nesta data E todo o mundo cristão Seguirá A data que colocarmos Então as pobres ovelhas No mundo todo Comemoram o Natal De Cristo No dia 24 Para o dia 25 de dezembro Que é Ainda solstício De inverno Lá Mesmo nos calores De cá Pois Simplesmente Mais uma máscara Que foi colocada Maquiando As religiões antigas Pois todas as outras crenças Sabem que No meio de um frio Se é que no hemisfério sul Vocês podem entender O que é frio intenso Nem todos os países Nem todos Todas as regiões Sabem o que é frio intenso No meio do grande frio Nasce o filho da promessa Que é o Deus Que é o Sol Que fica Estático Durante três dias Por isso Nesse período de três dias Que comemora-se A vinda Desse Filho da promessa Portanto Eu quero comemorar com vocês O nascimento Deste Deus Neste mês Tão promissor Do mês de junho Em que vocês Principalmente os cristãos Católicos Acendem As três grandes Fogueiras Assim vocês poderiam Comemorar se Quisessem Libertar-se Das amarras E das correntes Da igreja do norte Comemorar Seus próprios natais Mesmo que seja O nascimento de Cristo Aqui embaixo Porque afinal de contas Cristo está dentro De cada um E vocês podem Comemorar o nascimento Do seu Deus A cada amanhecer Em todos os dias Verdade Pois Falaremos Agora Das três Fogueiras Existe uma tradição Que diz que Isabel Prima de Maria Acendeu uma grande Fogueira Para Que todos Vissem Que nasceu João Primo de Jesus E esse mesmo João seria João que depois O batizou Esse João que Portaria o próprio Espírito Santo Que aliás Portaria a capacidade De batizá-lo Com o Espírito Santo Entendo eu Que o Espírito Santo Desce para os Simples Entendo eu Que a capacidade De cura Vem para os Simples Por isso Creio tanto Nessas Benzedeiras Creio tanto Em vocês Simples Da Umbanda Enquanto Estiverem Simples Vocês serão Grandes Curandeiros A partir do momento Que passarem a ser Soberbos Deixarão De ser Grandes Curadores João Tem muita Tem muita sede Pois falam E falam E falam E falam E falam Tentando trazer A consciência O máximo Que podem É por isso Que eles bebem Muita água E ele Ele foi E ele foi um índigo Antes do tempo Antes De seu tempo E por tanto Falar Teve sua cabeça Entregue Numa bandeja De prata Mas Antes disso Ele Foi o veículo Que Permitiu Que é A conexão Do espírito Que eu Chamaria hoje Talvez Maitreya Pudesse estar Conectado Com o mestre Que vocês chamam Deus E eu chamo De mestre Issa Ou Alguns chamam De Sananda Ou Jesus Como quiser Neste mês De junho Vocês acendem Três fogueiras E eu Escolhi O culto Da Umbanda Para manifestar As minhas Palavras E a vestimenta De Exu Porque eu tenho Mais liberdade Dentro deste culto Porque antigamente Nem mesmo Exu falava Ele gargalhava E com o tempo Você perceberá Que a mesma cultura Que vinha através Do livro Nos livros Em francês É a mesma cultura Que vem através Das entidades Pois as entidades Simplesmente Vão tirando Suas vestimentas Ou Colocando novamente Para adaptar O seu público Ou seus praticantes A um novo nível De entendimento espiritual No primeiro fogo Do mês de junho A manifestação De Exu Com Antônio Com Bará Sim Que traz O espírito de Jesus Também Portanto Não podemos Não podemos deixar De dizer que Existe uma energia De fogo Ígnea De Exu Mas existe Energia De Exu Junto com Jesus Porque não podemos Dizer isso Não é mesmo? Porque a Umbanda Não é de Exu A Oxalá Sim Porque não dizer Que existe Um Exu Ao lado da energia Jesus Acaso seria pecado? Tentos instantes Falaremos Sobre o que é pecado No segundo fogo Vocês acendem O segundo fogo De Exu Porque o dono Do fogo É Exu Junto com a energia Xango Que vocês Denominaram Que supõe-se Ser a justiça Mas esse fogo Também pode ser O fogo Da injustiça Cuidado Vocês Desta terra Principalmente Nessas datas Muitas injustiças Podem ocorrer Ao desenrolar Dessas datas O fogo De Xango E o fogo De Exu Cuidado 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 Também Pois nessas datas A terra Pode cuspir Fogo Principalmente Em um ano Onde vocês Mesmos Através De suas formas Oraculares Estão Prevendo Que Xangô O rei Do fogo Irá Reger Os deuses Do fogo Estão irados E no terceiro Fogo Exu Queima Novamente Chataná Que seria A pedra Do tropeço Neste momento Eu não me refiro A Simão Pedro A quem tenho Minhas reservas Mas A própria Igreja Católica Que errou No passado Então Existe Uma energia Exu Que queima No dia 13 Que traz Energia Exu Energia De Progresso De Bará De Antônio De autoconhecimento De estudo Da infância Do mestre Issa Do infante Deus Existe a energia Do dia 24 Do cordeiro Que é sacrificado Pois afinal de contas João É representado Como um corteiro Porque ele Traria consigo O Espírito Santo Através da fala Não é mesmo? Sim Sempre Em muitas culturas O Espírito Santo É representado Através de um corteiro E no terceiro Fogo A Igreja Católica Queima-se A si mesma Sem perceber Pois Nesta terceira Fogueira Muitas Pessoas Foram queimadas Acusadas De feitiçaria De bruxaria Ciganos Festejavam Na fogueira De São Pedro E queimavam Pessoas Fiquem atentos A isso Quando A entidade Da tertúlia anterior Falou sobre os sete pecados Eu quero chamar a atenção Para os sete pecados Capitais da própria Igreja Católica Que ela cometeu E comete E cometerá Então ela pode Aproveitar A terceira Fogueira Para queimar Seus próprios Karmas Também Todos Têm direito De Transformar-se Pois não existe Nada que passe Pelo fogo Que não seja Transformado Exu É transformador Então Exu Permite também Que grandes Mestres Possam se Transformar Permite até mesmo Que Esses Sacerdotes Possam se Transformar A energia Exu Permite isso Desde que eles Sejam libertos De seus pecados E aqui Permito-me Colocar mais um pecado O oitavo pecado O pecado Do vício E este vício São vícios Que ninguém Vai para o inferno Por conta disso Porque aqui Vocês pagarão Por isso O pecado Desta Basófia De dizer que A minha religião É melhor que a sua Por isso Eu decidi Vir Numa das mais Criticadas Religiões Aqueles Que portam Um cordeiro São certos E vocês Que portam Os bodes São aqueles Mal vistos É isso? Aqueles Que Representam O cordeiro De Deus Trazem Deus E vocês Ou eu mesmo Que trabalhei Com magia E fui E sou Chamado De discípulo De satanás Por muitos Sou o demônio Ou o demônio Seria esta Que queimou Queima E julga Todos os tipos De vícios Fazem mal A carne Mas o vício Da inveja Ele secciona Ele divide Ele corrompe E ele Transforma em corrupto O homem Isso não vai ser cobrado Depois No inferno E sim Aqui Portanto Vigiai Entendo A própria igreja Católica Que teve A grande inspiração Em seus concílios De Declarar Os pecados Capitais Cometeu E comete Seus pecados Fala-se Tanto em Luxúria E ela Mesmo Comete Luxúria E pedofilia Esse afastamento Essa fuga Das mulheres Por questões Financeiras Para que não haja Separação Do ouro Da igreja Ele Ocasiona Em pedofilia Ele destrói Eu preferiria Que existisse Uma igreja Sincera e verdadeira Que assumisse Sua tendência De opção Sexual Seja lá Qual for E que tivesse Padres Ou madres Falando ao púlpito E que fizessem O que quisessem De suas vidas Sexuais Do que pregar Uma coisa E fazer outra O sacerdócio O sacerdócio A vida monástica É algo Realmente Que muitas vezes Deixa sua Vida Carnal De lado Mas o próprio Cristo Não teve sua vida Carnal De lado Ao contrário Ele deixou Descendência E essa insistência De que ele Foi Emasculado Pela igreja É a primeira Necessidade Que o homem Da igreja Tem Para afirmar Não, ele era Um Deus Deus não precisa De mulheres Um homem Precisa De uma mulher Ou Uma mulher Precisa de um homem Ou Mais além Um ser humano Precisa de um ser humano Independente De orientação E também Um homem Precisa de silêncio Uma mulher Precisa de silêncio Um ser humano Precisa de silêncio Muitas vezes Em sua vida Muitas pessoas Optam Por vida Monástica Porque assim Querem Mas não Porque tem que ser Imposto por uma crença Porque querem Que assim seja Mas não devem Sofrer por isso O sofrimento Não diviniza É o contrário O sofrimento Não diviniza Grandes pensadores Do passado Desta própria igreja Que às vezes Disseram coisas Inteligentes Outras vezes Disseram coisas Que eram grandes Asneiras O sofrimento Não diviniza Todo mestre Tem dois conselheiros Um espírito E a carne Quando Seu mestre Issa Ficou no deserto E dizem Que foi Atentado Pelo demônio O demônio Era a própria carne Seus desejos Suas vontades Todo mestre Tem um deus E um demônio Todo sacerdote Tem o seu Oxalá E seu Ixu Todos Tem um anjo Bom Um anjo Mal Feliz Daquele mestre Ou daquele Aprendiz Que sabe Utilizar As duas Energias Com equilíbrio Carne E espírito Saber Carnalizar O espírito E espiritualizar A carne Saber Utilizar Exu No momento Certo E Oxalá No momento Certo As coisas Não são Contrárias Pois Saibam Todos Que se eu Disser Que existia Na mesma Moeda De um lado A energia Jesus E do outro Lado Eu já disse isso A energia Luciférica Eu não estou mentindo Um próprio ser Pode ter duas energias Ou eu devo dizer Somente coisas massas De um lado Eu tenho um corteiro Mas do outro lado Eu tenho um caprino Muito fácil Criticar o próximo Não é mesmo? Isso se chama inveja Isso se chama inveja É o oitavo pecado Seria correto Eu afirmar Então Que essa aprovação De Cristo Foi na verdade O suspício Da carne dele Falando as necessidades Que ele tinha Como ser humano E ele tentando Superar Essas dificuldades Da carne Através Do aumento Do contato Maior Com seu próprio espírito Tentando entender Mas tentando aceitar O que julgavam ser pecado Mas não era pecado Perfeitamente natural Existiam duas pessoas Dentro daquele Cristo Um que julgava-se A si mesmo também Um que era ser humano E o outro Que era espírito Quando ele tinha que agir como espírito Ele agia como espírito Quando ele tinha que agir como ser humano Ele agia como ser humano Mas não era Satanás Não era a pedra de tropeço Não era o mal E a colocação Que foi Perdão Sim Perdão Ter uma vida Uma mulher Um filho Não é coisa de Satanás É coisa de Deus Com certeza não Uma colocação Que eu Pelo menos eu Costumo me utilizar Seria que todos nós Que vivemos aqui Na dualidade Temos um lado micaélico E um lado luciférico Um lado micaélico Vivenciando no amor No espírito E um lado luciférico Vivendo Na questão do conhecimento Na busca do conhecimento puro E também da vivência da carne É uma colocação correta? Perfeita Correta Então como os outros grandes mestres Como Buda por exemplo Também deixou o ensinamento Seria a questão de alcançar o paraíso Não seria através de um sofrimento Seria através De trazer o paraíso Para a sua própria vida Vivendo o bem Da melhor forma possível Sendo sincero consigo mesmo Sim A sinceridade é verdade Feliz daquele que reconhece Seus erros e seus acertos Seu Deus e seu demônio Seu Oxalá e seu Exu Mas a colocação Por exemplo Eu não consigo Aceitar Aceitar essa colocação Que você colocou Como Exu Um erro É uma expressão Eu entendo que é uma expressão Uma forma de linguagem Mas Pela vivência E o contato que eu tenho com Exu Desde a conversa Que eu estou tendo com o senhor Como a minha vivência junto É Eu não consigo perceber Dessa forma Eu consigo Como se fosse um grande professor Realmente E toda a cobrança Tanto minha Que o meu ego Gera em mim E a cobrança Que os Exus Que me orientam Eles me fazem Estar sempre trilhando Aquele caminho Que é Pelo menos Que eu entendo como certo Mesmo que Muitas das vezes Eu tenha dificuldade Em trilhá-lo Pois A dificuldade é grande Eu estou falando simplesmente Eu estou usando as palavras Simplesmente Para designar energias E eu mesmo Exu Trabalho Na energia Exu Mas eu estou dizendo Para que as pessoas Possam entender Que energia Oxalá E energia Exu Completam-se Uma a outra Vires daquele que faz Um bom uso Da energia Exu E digo mais Jesus Fazia o bom uso Da energia Exu Não atirem pedras agora Não atirem pedras A energia Exu É inerente A todo ser humano Todos Possuem Energia Exu Pois a energia Exu É vida É força É vitalidade E ele precisava disso Em todos os momentos Que ele Teve E tomar Grandes decisões Salve meus irmãos E aí Tudo na paz Bom Hoje eu venho apresentar A nova loja Que é parceira do canal E eu vou apresentá-la Para vocês aqui Pois vocês vão poder Estar comprando Com segurança Produtos importados Ou seja Produtos com preço menor Do que são oferecidos No mercado brasileiro Você entra aqui no primeiro link As compras Verdade É uma colocação Que é bem mostrado isso Tanto na forma como Jesus vivia junto a seus discípulos Como também nas decisões e nas ações que ele tomava quando necessário Quando ele expulsou, por exemplo, os vendedores do templo Era uma ação de energia que era correta para manter o templo como sagrado E energia Exu com movimento, com força, com ação Para a tomada de atitude correta Naquele momento ele foi tomado pelo fogo de Exu Agora condenem vocês, cristãos, cegos Aquela força foi a força de Exu Mas o termo Exu Simplesmente está sendo dito aqui Para que vocês possam entender Nada tem a ver com Satanás Satanás é uma pedra de tropeço Parem de comparar Exu a Satanás Exu é força É vitalidade Eu posso utilizar o nome desta energia com várias outras designações Estou usando uma palavra trilítere Simplesmente para facilitar o entendimento A ira A força A capacidade de atuação O início de um trabalho É sempre a energia Exu O início de tudo A carta número um É a energia de Exu Tomar decisões Exu O querer ir para a cruz É energia Exu Atuando É coragem É força Mesmo que não seja o caminho de paz fácil Sempre é assim Mas Querem condenar Aqueles Que não seguem As palavras Da Santa Madre Igreja Que queima As bruxas nas fogueiras Não é mesmo? Então associam Cristo ao cordeiro Associam João ao cordeiro O meu aparelho Inclusive Segue Mestres do Oriente Como Sai Baba Que também é representado com o cordeiro Existe também um outro mestre Eu intuí para aquele que seguisse Que é Bisho Ananda Que também É representado com o cordeiro Se esses cordeiros são de manso E humilde trato E os bruxos E satanistas E africanistas E todos esses outros São representados como bodes Não é mesmo? Verdade Pois eu vou dizer Que bodes E Ovelhas São irmãs Uns são caprinos Outros são ovinos Mas são irmãos E o ser humano Se alimenta dos dois São irmãos Assim como vocês São irmãos Assim como o negro E o branco Assim como o europeu E o asiático São todos irmãos Portanto Baixe O seu dedo Ao apontar Aquele africano Que faz as suas Oferendas Não que eu seja A favor de oferendas Estou abstendo-me Disto Se vai dar sangue Ou não Eu quero dizer Que os israelitas Davam e dão Sangue Do primeiro cordeiro O cheiro Das gorduras O cheiro Do pombo Que é oferecido Do incenso Queimando Não é muito Diferente Das defumações Dos cortes Do eger Que se faz Portanto A oferenda Que é feita Por um israelita Não é diferente Da oferenda Que é feita Por um africano Pois são todos irmãos Afinal de contas Vieram De uma mesma Criação Verdade E esse criador Lá no centro Do universo Muito cá Entre nós Não está preocupado Em que você vai matar E se você está matando Ele está aí preocupado No que você está oferecendo Se é de bom gosto A primeira flor de sal A primeira flor De trigo O que é a flor De trigo É a sua primeira Colheita Que você oferece A Deus Deus está vendo Não Lá no centro Do universo Ele nem sabe Que você existe mais O seu Deus interior Está vendo Exu no centro De suas preocupações Intermas Cuidando Também Do movimento Circular Não está preocupado Com a oferenda Do sangue Mas o seu Exu interno A sua mente A sua carne Se lava Com aquele sangue Então não diga Que Exu Precisa de sangue Sua mente Precisa de sangue Se no seu rito Você precisa Sacrificar Eu aceito Se no seu rito Você não precisa Sacrificar Eu aceito Tudo conforme A sua forma De ensinamento Aprendizagem A aprendizagem E também Aceitação Comportamento E hoje estou com você Numa conversa Muito informal Eu sou contra a inveja Aí a inveja Gera hipocrisia Um critica o outro Achando que está melhor Essa necessidade De bater no peito E dizer Eu sou melhor que você São terreiras daqui E de lá Dizendo que o meu culto É melhor que o seu Que a pimenta Tem que ser virada Para lá ou para cá Que eu tenho que girar Para a esquerda Ou para a direita Que eu tenho que fazer assim Ou de outra forma Que o corte é para lá Ou para cá A minha preocupação É se você está agindo bem Com você mesmo E semeando bem Tal Como foi feito Com as sementes Estude um pouco mais Sobre as parábolas Será que você é uma semente Que está caindo em cima De pedras escaldantes Entre espinhos Que tipo de semente você é O que é que você está plantando Quem é você Conhece-te a ti mesmo Se você tem a necessidade De gastar o seu dinheiro Suado Para calçar Um caprino No seu entendimento Eu aceito Se você tem a necessidade De utilizar O seu dinheiro suado Para comprar livros E aprender Eu aceito O que é que você aceita Para o seu crescimento espiritual Veja bem Crescimento espiritual Não significa Enriquecimento material São duas coisas Muito distintas É essa questão Quando eu digo que Exu Caminhava com Jesus Pois energia É inerente aos homens fortes Atiram pedras Eu vou fazer uma comparação A igreja israelita Queimava gorduras de cordeiro Incenso Sangues aspergidos Ao toque de cornetas De prata E ainda faz isso hoje Os de origem africana Matam bodes Fazem defumação Ocultam energia de erger Ao som de tambores E essa igreja de hoje Ela Queimou Seres humanos Ela destrói A estrutura De seres humanos Ela mata Famílias Ela condena Ela destrói Estruturas De pessoas Ela proíbe Ou seja Ela mata Ela condena Ela critica O ser humano A fumaça Da fogueira Para mim é mesmo No passado Ela era Controladora De exércitos E hoje O exército É o próprio povo Que usa os cordeiros Como Seu exército De uma forma geral E eu gostaria muito Que esses cordeiros Passassem a pensar E você Que segue A religião Universalista Ou humanista O que é você? Você é um cordeiro Que obedece Ou você é um ser pensante Que entende? Dos três fogos O primeiro fogo De Exu Do dia 13 O segundo fogo Do dia 24 Ou o fogo de Pedro Qual deles você pertence? O fogo de Bará? O fogo da justiça? Ou o fogo da queima da libertação? Quando Nessa passagem Em que O mestre cristão Disse Partiei A chave do céu Se tudo que for ligado no céu Será ligado Ligado na terra Na verdade Ele está dando a consciência Ao ser humano De acessar A consciência divina Ou não Conforme suas atitudes E Seguir Os erros Ou não Que Simão Pedro Cometeu Os que tiverem ouvido Minhas conversas Anteriores Entenderão Por que me refiro A Simão Pedro Por conta disso E ainda A minha admiração A André Por isso Desejo a todos Um feliz Natal Um Natal De renascimento Dessas fogueiras E a falta Vocês que são Cordeiros Deixem de ser Cordeiros Que baixam Suas cabeças A tudo O que ensinam E buscam Sacerdotes O tempo todo Seja Um sacerdote Você Seja Um Deus Você Seja Um mestre Você Mas Tenha Conhecimento Para isso Não saia por aí Fazendo o que não sabe fazer Leia Até Que seus olhos sangrem Aí sim Todos Poderão Estar Num nível Mais elevado E não porque Querem abrir Células De templos E sim E criar novas religiões Ao contrário Eu quero que todos Tenham a consciência E a simplicidade De João Menino Por isso Eu desejo um feliz Natal Sim Essa data natalícia De João Menino E façam O que ele fez Este espírito santo Que ele batizava Batizem Com conhecimento E esse mesmo espírito Descerá sobre os outros Pois ele virá Sobre a forma de consciência E batizem Também E deem a consciência De que Exu É com as pessoas Assim como Deus É com as pessoas E deem o conhecimento Para que as pessoas Reconheçam Suas duas energias E não fiquem Condenando Achando que Deus Está da cintura Para cima E o diabo Da cintura Para baixo Que vão À suas igrejas Com o coração Em suas falas Rezando Suas ave-marias Pensando em seus amantes Da parte de baixo Então por favor A hipocrisia A mentira E a inveja Podem ser todas somadas A um saco só E colocadas no oitavo Pecado capital Que não vai para o inferno Vai ser resolvido aqui Você E o tribunal Da sua consciência Todos Serão Julgados Conforme a sua atitude Conforme a sua Seu ventania Esse tribunal Da consciência É a consciência Na totalidade Que faz esse julgamento Ou a consciência Da vida Que A pessoa Está Existindo Ou Está deixando De vir a existir Se ela não tiver A consciência Nesta encarnação Por simples Comparação Entre o certo E o errado No seu desencarno Ela terá essa comparação Se mesmo assim Insistir Ela virá E compensará Os seus erros Através de uma Decisão Que muitas vezes Poderá ser Ser de cunho próprio Na falta De algo Para compensar O seu erro Hoje Você tem o direito De acertar Os seus erros Trazer a consciência Trazer A sua Colocar em prática O conhecimento Ou você pode ser um cordeirinho E ficar como um simples Dominado De uma matriz De controle E essa matriz De controle Está centralizada Em centros religiosos Hipócritas E não em pequenas terreiras E nem em pequenas taperas Onde a benzedeira Te acolhe Sem ter sequer Dentes Mas te benze Com um galho de arruda E te deixa curado Enquanto você busca Muitas vezes Você Dependente de uma droga Vai à porta De uma igreja E essa igreja Bate as portas E não te aceita Lá dentro Porque você não vai dar nada Em troca Uma infeliz verdade E tudo voltamos A uma questão De hipocrisia E de ego Porque muitas das vezes Um sacerdote Que faz um ritual Utilizando vísceras De animais Está usando aquilo Para fazer a cura De alguém Quando alguém Com uma oração Poderia estar ajudando E se nega a fazer O padre abriria Não estou generalizando As portas da sacristia Ao senhorzinho Que precisasse De uma ajuda Na madrugada Mas ele não abre As portas A um mendigo de rua Que precise De um abrigo Não estou generalizando Sei que muitos abrem É um fato E no momento atual Creio eu Que poderiam ser Digamos assim Alicerces A religião As religiões Poderiam ser Alicerces No momento de superação Ainda mais No momento Que vivemos Aqui no Brasil Um momento Digamos Político Que não Que aparentemente Não está tomando Uma Um caminho De resolução Mas sim Parece que Um novelo De linha Que cada vez Se enrola mais A religião Muitas vezes É a base Da personalidade De uma pessoa E a personalidade Da pessoa É expressa Por seus governantes Um país Que não se define Como sequer Uma religião Não Uma religião Mas uma Personalidade Não colocará Uma boa personalidade A frente Porque ele não sabe O que quer Ele não sabe Ele não lê Ele não pensa Ele simplesmente Vegeta Verdade Então devido a isso A situação Se encontra Como está Porque cordeiros Aceitaram tudo E não levantaram A cabeça Para pensar E mudar A situação Sim E como posso Eu vir aqui Dizer que existem Extraterrestres Trabalhando Dentro da consciência Das pessoas Em religiões Menores Se essas religiões Menores Sequer sabem O que é isso Elas estão Ainda presas A conceitos Que foram Acorrentados As suas gerações Anteriores Por isso Lá no Hemisfério Norte Muitos estão Deixando As igrejas Quando Francisco Ouviu A consciência Dizendo Edifica novamente A minha igreja Ele tentou Agora estão Tentando novamente Mas e a sua igreja Interior Ela está Destruída Ou está edificada Unam-se Ecumenicamente Se na sua terreira Você utiliza Vestes brancas Para o xalá E na outra Usa um negro Não critiquem Um ao outro Mas unam-se Em prol De algo bom Ajudar o próximo Sem olhar A quem E assim Unam-se No bem Para ajudar A uma nação E sejam Uma nação Boa E eu não me refiro Simplesmente a este País Mas aqueles que Tenham entendimento Em suas outras Nações Isso serve Para outras Nações Sejam bons E ativem A energia Exu Todas as vezes Que necessitarem Preguiçoso Pode ativar A energia Exu O invejoso Pode ativar A energia Exu Mas entenda Que o invejoso Quando ativar A energia Exu A primeira coisa Que vai acontecer Energia Exu Juntamente com a energia Que vocês chamam Xango Ela virá Na lei Da justiça E ela vai Queimar o seu Karma de inveja Primeiro Pois é normal Que todo Iniciante Neófito Dentro das igrejas Vou chamar de igrejas Igrejas De Umbanda Tomem primeiro Para se levantar Pois são Karmas Que vão queimando Invejas Defeitos Que Exu Vai curando Até Você estar pronto Para trabalhar Quando é que você Vai estar pronto Para trabalhar Deixa Exu Queimar sua folha É bom que isso explica E abre os olhos De muitas pessoas Que entram na Umbanda Achando que tudo Vai melhorar E primeiro Elas precisam realmente Realizar essa queima E as coisas começam A dar errado Então elas acham Que não é a Umbanda Quando na verdade É o princípio Do acerto Que está acontecendo Sim Primeiro Você tem que passar Por uma grande fogueira Que é a fogueira Das vaidades Se você sair inteiro Dessa fogueira Porque tudo que passa Pelo fogo É transformado Se você for transformado Você pode ser um bom Umbandista Humilde Caridoso Que aceita o próximo E aí sim Não somente um bom Umbandista Mas um bom universalista Um bom ser humano Aí sim Você não criticará mais O próximo Não criticará mais Sequer aquele Que te chama De Satanás Porque na verdade Essa pedra de tropeço Foi plantada no passado Quando você deixar De ser o cordeirinho Você passará A ser o iluminado E iluminador De todos ao seu redor Que assim seja sempre Que chegamos A essa posição E que todos sejam Se não forem Fogueiras Que sejam Pequenas Fagulhas Do divino Iluminando Este plano terrestre Seu Ventania Conseguimos abordar Tudo que o senhor Queria falar Que eu gostaria De falar sim E eu gostaria Que as minhas palavras Fossem repetidas Nas mentes Das pessoas Para que essas Pequenas palavras Fossem fagulhas Que cheguem A um consenso Comum E que tragam A Consciência Divina E que Exu Não é o mal E sim Todo ser humano Santo Ou menos santo Contém A energia Exu Muito obrigado E com Só uma última questão Seu Ventania Por favor E com Todo esse momento Acontecendo O senhor Tem uma Um vislumbre Vamos colocar assim De mudança Para a situação Atual Que estamos vivendo O tempo Que nós vamos Chegar A deixar De ser Simples Cordeiros O senhor Já consegue Ter um vislumbre Dessa mudança Ou ainda Se encontra Digamos assim Anuviado Que não possa Falar Para nós Qual Qual a porcentagem De pessoas Que estão Buscando a Consciência Neste País Eu não Saberia Informar Pois você Saberá Através De estatísticas Quantas pessoas Pertencem a uma Crença E quantas Pertencem a outra Eu diria Posso Posso calcular Uma possibilidade Quantos anos A igreja Católica Esteve infiltrada E manipulando A mente Neste País Olha Desde o ano De 1500 Que ela chegou Quantos anos A sua Subdivisão Está atuando E manipulando Mente das pessoas E consequentemente A parte política Posso estar falando Uma informação Errada Mas eu creio Que até os dias De hoje Não Aproximadamente 100 anos Ela começou a crescer 100 anos Ela começou a crescer E ela está no auge Agora Todos se dizem Sou cristão Formaram-se até grupos Políticos Somos cristãos Perfeitos E não pecamos Até que esses Percebam Que estão errados Que são iguais Aos pobres Mesmo o pobre Se declarando Cristão E melhor que os outros Até trazer A consciência Dessas pessoas Até trazer A leitura Até trazer O entendimento A aceitação 200 anos Passarão Três gerações Ou quatro Porque a consciência Vem aos poucos Nessa terra Ou uma guerra Como guerra Não tem Esperança Que ocorra Pois aqui é a terra Da preguiça Não creio Que antes Deste tempo Portanto Vocês Que são uma religião Pequena Sejam pequenos Mas conscientes Não tenham vergonha De ser pequenos Vocês são escolhidos Tá certo Não tenham Medos das pedras Essas Essas pedras São Como se fossem flores Atiradas por quem Não tem consciência Serão compensados Ninguém matará Os inconscientes Matarão Mas os conscientes Saberão Vocês são os novos Mártires E podem ser As novas consciências E as novas Fagulhas Que acenderão As novas fogueiras Mas não da inquisição Mas da Aquisição Do verdadeiro Espírito Vocês esperavam Que A grande mudança Viesse Com a transição Da nova era E que O tempo Eu vou me estender Mais um minuto Existe uma guerra Muito grande Entre a luz E a treva E várias vezes Este planeta Esteve para ser destruído E nem foi A treva Que ameaçou isso É a luz Para desencarnes Em massa Então existe Uma confederação Que decide O destino Da terra Portanto Essa terra Continua Essa terra Vai abalar Vocês vão passar Por tempos Difíceis Mas Mantenham-se Conscientes Se for Da forma Que está Pelo caminho Que estão Escolhendo 200 anos Se for Pela consciência Isso pode ser Diminuído Mas não esperem Nenhuma nave Que venha do céu Para salvar Alguns Pois isso Não acontecerá Catástrofes Acontecerão Sim Pode esperar Mas se hoje Um meteoro Destruir essa terra E pelo menos Vocês Tiverem Um pouco de iluminação O seu espírito Será encaminhado Para um Orbe superior E não Para o Umbral De mesmo nível Que é o que Vocês habitam Hoje Deixem seus Conceitos de lado E ilumine-se Desejo paz A todos E Exu Queime Suas fogueiras Suas vaidades E que o fogo Transforme Todos vocês Exu Ventania Se despede Muito obrigado Tchau